A promotora me ligou, e aí até pensei, eu digo, então que ele tivesse desacreditado, eu digo, ah, deve ter dado 5 mil, né, que o senhor estava apostando naquilo, eles deu o automóvel, mas fiquei contente, com certeza, fiquei feliz. Ah, eu pretendo investir num outro automóvel, um pouco mais barato, e eu tenho algumas cirurgias para ser feitas, coisa assim, eu investi nisso aí. Aqui na lancheria Guarneri, na rodoviária de Garibaldi, venha tomar o seu café e comprar o seu Trilegal. Premiado. Premiado, aqui em Garibaldi, estou muito feliz com isso. Trilegal de Garibaldi! Garibaldi!